Contagem regressiva para o segundo turno das eleições 2022. Nossa reportagem esteve no cartório eleitoral. As urnas eletrônicas para as eleições do próximo domingo na comarca de Januária já estão prontas, carregadas para mais um processo democrático para a população brasileira. São 322 sessões eleitorais que compõem Januária, Itacarambi, Pedras de Maré da Cruz, Bonito de Minas, além de Cônigo Marinho. Vou conversar com o juiz eleitoral da comarca de Januária, doutor Daniel Henrique Souto Costa. Doutor, momento muito importante, segundo turno, agora para escolher realmente o presidente do Brasil. Qual a expectativa do senhor, do cartório e toda a equipe? Certo, Pablo. No próximo domingo será realizado o segundo turno das eleições gerais do ano de 2022. Como você já adiantou, será escolhido o chefe do poder executivo, o presidente da república. Em outros estados haverá eleição para segundo turno de governador, o que não acontecerá no estado de Minas Gerais. Então, os eleitores irão às urnas em Minas Gerais, especificamente em nossa zona eleitoral, para escolha do cargo de presidente. A organização da eleição já está em curso há um bom tempo, do segundo turno especificamente. Especificamente, iniciamos logo após o resultado do primeiro turno, tudo está sendo organizado e estamos finalizando essa organização para que as urnas sejam efetivamente distribuídas e o eleitor possa comparecer às suas sessões eleitorais e exercer o direito ao voto. Aproveitando a oportunidade, fica o registro de que no primeiro turno das eleições houve uma abstenção considerável em todo o país, no estado de Minas Gerais, em nossa zona eleitoral, o que gira em torno de média de 20%. E fica a orientação da justiça eleitoral para que o eleitor compareça às urnas, exerça o direito ao voto, cumpra o seu dever de cidadania. Embora seja possível o voto em branco, anular o próprio voto, fica a orientação de que este é o momento de escolha do chefe do poder executivo, tiveram, todos os eleitores tiveram a oportunidade de acompanhar as campanhas eleitorais, tiveram a oportunidade de refletir e que fica a sugestão de que efetivamente compareçam e votem, escolham um dos candidatos que estão concorrendo ao pleito para que ao final possamos ter uma eleição legítima e que a vontade popular possa prevalecer. Muitas vezes a ausência do exercício do voto pode prejudicar não só a sociedade, como pode prejudicar o próprio cidadão. Então fica a orientação de que compareçam e exerçam efetivamente o voto que desejam, escolham um dos candidatos que concorrem ao pleito e para que ao final tenhamos uma eleição totalmente legítima e certamente o resultado que vier, que o resultado for totalizado, vai ser a vontade da população. Então teremos um próximo governo que será efetivamente o exercício de democracia. É bom, deixa eu ressaltar, né, doutor, o senhor falou aqui a importância da escolha, né, do cidadão escolher realmente aquela pessoa que, no seu ponto de vista, conseguirá representar a nossa nação por próximos quatro anos. E deixar essa, com relação também à questão da segurança que são as urnas eletrônicas, né, nós já falamos isso aqui em outra oportunidade, mas mostrar a segurança que esses equipamentos têm para a veracidade do resultado. É, muito se contesta sobre a segurança das urnas eletrônicas, é, muito se fala, mas o que é comprovado, o que é acompanhado, o que é provido e promovido pela justiça eleitoral é de que as urnas, elas são passadas por diversos testes, diversas auditagens, são seguras, a transmissão é plenamente segura, então os eleitores podem ficar tranquilos em relação a esse ponto. Não se preocupe com a questão das urnas, que as urnas foram devidamente auditadas e o processo eleitoral, ele será realizado com segurança. Tenham certeza de que o exercício do voto refletirá o resultado pleno das eleições. Muito obrigado pela entrevista, bom trabalho para o senhor. Conversei com o juiz eleitoral da comarca de Januária, centésima, quadragésima, oitava zona, o doutor Daniel Henrique Souto Costa.